resolver. Graças a Deus. E se eu não me engano, a banda bonde dos playboys se envolveu em um acidente, não foi? Foi sim. Foi em 2013? 2012. Acho que foi 2013 pra 2014. O Réveillon em 2014. Como foi esse acidente, velho? A gente tava vindo, tocando o Réveillon numa cidade do lado de Goiânia, ali, uma cidade chamada Rio Verde Goiás. Quando a gente tava vindo embora, o ônibus faltou freio numa descida lá. Caramba, velho. O ônibus faltou freio na descida e o motorista foi tentar no final da descida, tinha uma rotatória. Dava pra ele ter passado direto. Ele foi tentar fazer a rotatória, se apavorou. Quando ele puxou, o ônibus virou. A velocidade tava um pouquinho devido à descida, né? Embalou muito o carro e ele se apavorou. Dava pra ele ter passado direto na rotatória. E aí, velho, como foi o negocinho? Você sofreu algum tipo de ferimento? Ah, na época eu eu me quebrei todo, cara. Foi complicado. Viu com algum tempo afastado? O meu produtor na época, que era o Rômulo, ele morreu. Morreu? Foi. Ele que era meu produtor, gravava, fazia tudo pra mim na banda. Primeira viagem que ele... A primeira viagem que ele fez comigo na época. Aí faleceu, né? Nunca tinha viajado, inventou de viajar esse dia e... Acho que é coisa do destino, né? A gente não sabe. Caramba, velho. E o meu iluminador também na época, o Daniel. Primeira viagem dele também, que ele fez comigo. Ele sofreu um acidente também, ficou paraplégico ele. Caramba, triste. Até hoje vive aí lutando aí, não é fácil, cara. Tu não tem trauma disso não, velho? Ah, pra mim entrar dentro de um ônibus demorou, viu? Eu não conseguia viajar, dormir, viajava mais de van, carro pequeno. Toda vez que eu entrava num ônibus maior, ficava apavorado. Na época também, claro que o maior prejuízo é tipo pra quem perde a vida e pra quem ficou paraplégico, né, velho? Mas também pra tu também, acho que a questão do prejuízo foi maior, né, velho? Ah, com certeza. A gente atrapalha tudo, né? A gente toma prejuízo financeiro, prejuízo... E tudo, né? De tudo. Psicológico e tudo. Psicológico, abalo psicológico. Naquela época ali a gente tava com muito projeto, tinha muita coisa marcada, muitos shows. teve que cancelar a agenda, recomeçar... Ficou mais ou menos quanto tempo parado, Jusma? Naquela época... Perdeu o ônibus, né? É, velho. O ônibus que a gente viajava, foi perca total. O ônibus era de vocês ou era tipo alugado aí? O ônibus era nosso, o ônibus. E... Tava pagando parcela ainda na época. É uma loucura total. Naquela época tu ficou quanto tempo parado fora dos palcos, assim, mais ou menos? Olha, eu... Eu fiquei, na verdade... Nas semanas logo, nos primeiros meses, teve que cancelar. Depois teve que dar... É que não tem jeito, né? Andamento, porque as dívidas aumentou tudo e começou a chegar um monte de dívida, né? Tinha que pagar o prejuízo. Além de estar parado, na época tinha que devolver dinheiro de contratante, teve que devolver dinheiro de contratante. Teve que pagar os prejuízos do acidente. Aquele prejuízo ali financeiro que causa, né? Eu sei o que é. Coisa pra bancar, pra pagar. E querendo ou não, naquela época ali, tu tava no auge praticamente? Tava, tava, tava bem. Naquela época a banda tava bem. Tava bem procurada, tava... A gente tava com umas quatro músicas bem tocadas na época. O povo tava procurando muito. A gente tava tocando Brasília, tava tocando Goiás, tava tocando São Paulo, tava tocando Minas, tava tocando Paraíba. Várias regiões a gente tava rodando bem. Minas Gerais mesmo a gente tinha muitos shows. Bahia. Aí teve que dar uma recomeçada de novo. Muitos desanimaram que tava do nosso lado ali, somando, ajudando. Muitos desanimaram, saíram fora, pararam. É que é quase que impossível o cara não desanimar, né, velho? É, com certeza. Começa a lembrar das coisas, né? É que passa. E a vida é nossa, Emerson mesmo. Às vezes quem é nosso fã, a pessoa que curte nosso trabalho, que é o nosso fã mesmo, não tem nem noção às vezes o que a gente passa nos bastidores, né? Eu já fui em alguns bastidores de show e eu sei muito bem como é que funciona. Ali na hora do show, ali é uma loucura, nos bastidores do dia a dia, investimento, trabalho, tudo é gastando muito, não é fácil. Você gravar um trabalho, botar esse trabalho pra andar, você gasta muito pra você aparecer. Gasta de tudo. Se você não gastar, o trabalho não anda, não sabe, organicamente. Hoje não é fácil o trabalho andar organicamente. Não anda não, é difícil. Então você tem que pagar os parceiros pra trabalhar, pra divulgar, os divulgadores, né? Exatamente, velho. Aí sempre tem aqueles que dão aquela força, que dão aquela moral pra gente, vai na amizade, divulga a gente na amizade, posta na amizade, dá aquela força, mas a maioria hoje não faz isso, né? É mais na questão do cash, né? É a questão do dinheiro, tem que pagar pros caras se animarem pra trabalhar. Mais, 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 mais. Deixa eu fazer. Na época...